Dá-lhe, amigos! Hoje eu tô aqui, mais uma vez, muito animado pra jogar o novo jogo dos mesmos criadores do Anime Fighters, o Anime Training Simulator. Mano, olha que coisa incrível que eu descobri, olha o jeito que tá o Bakugou. Mano, o bagulho distorce quem tá na frente, véi. Eu vou distorcer o meu rosto, calma aí. Olha eu, meu Deus! Dá-lhe, amigos! Sim, amigos! Esse jogo foi feito pelo Dairab, mesmo dono ali do Anime Fighters. Dá pra perceber muitas semelhanças aqui, né? Primeiro mundo de Dragon Ball, pá! E o jogo vai atualizar bastante rápido, igual era no começo do Anime Fighters. Aliás, amanhã já atualiza, de quando eu tô gravando esse vídeo. E bom, amigos, a gente já fez muita coisa nesse jogo, a gente já pegou todos os Mythicles, já chegamos no último mundo, já fizemos muitas coisas. Mas tem uma coisinha aqui no mapa que a gente não explorou. Esse velhinho aqui, meus amigos, este hominho vai extorquir a gente hoje. Mano, o Bakugou atrás dele, mano, parece que vai estourar ele de ódio. É, amigos, hoje eu tenho um pouco de medo do que vai acontecer com os meus Robux. Basicamente, esse carinha aqui é o carinha que vende os pets de Elite. São bonequinhos de gacha aqui, de Robux. Você viu até o desânimo chegando na minha voz, porque eu estou meio com medo. Vamos ver no que vai dar isso daqui, mano. Só sei o seguinte, mano. Coisa boa que não vai ser, velho. Ok, amigos. Hoje, basicamente, o sentido do vídeo é esse. A gente vai comprar esses pets aqui. E me assusta um pouco, eles são mais baratos que do Anime Fighters, custam R$99, só que só tem 3. E, cara, esse daqui, antigamente, na real, antes de eu comprar os Game Pass, ele era 1% de chance de vir. Então, tecnicamente, eu deveria comprar pelo menos 100 vezes o bagulho. Agora, tá 2.2%, vai, umas 50 vezes que eu tenho que comprar, tecnicamente. Já vai uns 5 mil Robux fora, mano. Cara, vamos ver se vale a pena esses bonecos realmente, né? Vamos ver qual é deles, mano. Bom, mas como eu não sou otário nem nada, só às vezes, né, mano? Quando eu quero muito. Eu vou comprar o do último mundo, né, mano? Porque eu não sei se eu vou ficar comprando isso aqui muito, não, mano. De verdade, eu vou falar a verdade pra vocês. No Anime Fighters, era sempre horrível esses bonecos de Robux. Pelo menos esse daqui tem do último mundo aqui e tal, pá, mas eu não sei, mano. Talvez ele seja mais forte que Mythical, pelo menos esse carinha aqui, o All Might, eu espero que sim. Aliás, o All Might, ele não é mais o Mythical daqui, né? Mas ele tá aqui, mano. Ele tá aqui, moleque. Ele era o Mythical, né, de Boku no Hero. O mais forte da primeira atualização e tal, era da hora. Enfim, tem esses bonequinhos aqui. Vamos dar uma olhada no dano deles, vamos dar uma olhada nas skills e tal, se realmente vale a pena. Vamos ver, parece que eles não fazem roubado pra não querer ser tão pay to win. Até entendo, mas, pô, mano, fazer o bagulho completamente lixoso é complicado. Mas vamos tirar essa dúvida aqui agora, mano. Aliás, falar a verdade aqui pra vocês. Essas habilidades aqui, eu acho que são deles, né, essas três que tão faltando. E também, ó, a gente tem 7 de 10 de cada mapa. Eu acho que eles são os três faltando. Mas eu jurava que tinha personagem secreto esse jogo. Tipo, pô, tem uns bagulho aqui, ó, tecnicamente secreto. Eu não sei se não tem ainda. Não sei, tipo, não tem habilidade suficiente aqui sobrando, enfim. Enfim, amigos, chega de enrolação. Vamos comprar eles aqui de uma vez. Eu acho que eu vou comprar depois de ter comprado o Game Pass de sorte. Aliás, vou ver até se tem código, sei lá, de coisa de sorte. Acho que ainda não tem nenhum código esse jogo. Vou só conferir. Tá, parece que tem dois codes aqui. É, não parece que não sei. Eu acho que é de outro jogo isso aqui, na real. É, eu acho que não tem code, sim. Então, mano, bora lá, né? Nossa, eu vou lotar o meu inventário desse bonequinho aqui, meu amigo. Mas bora lá, mano. Vamos ver como que os bonequinhos vão sair. Vamos ver como que vai ser isso daqui. Vou só liberar, na verdade, um pouquinho de espaço no inventário. Calma aí. Que, aliás, eu espero que na próxima update do jogo, assim que o jogo atualizar, tenha uma forma decente de liberar esse inventário. Porque, meu amigo, como meus dedos, minha mão, minha dignidade dói. Ok, mano. Eu vou comprar o primeiro aqui e vamos dar uma olhada. Sem robux. Vai começar, mano. Vai começar. Vamos dar uma olhada como que vai surgir aqui o bagulho. Ah, vamos ver. Nossa, caiu o bonequinho. Ah, ele vem diretão. Olha quem diria. Mano, o bonequinho é forte, hein? Ele é 32x. Ele fica com a mesma força que o épico da fase aqui de Boku no Hero, 32x. Ah, interessante, interessante. Porque, assim, aparentemente, então, é o dano de um épico, o dano de um lendário e o dano de um mythical. Mas vocês querem que eu pegue, né, mano? Vocês querem que eu pegue. Eu sei exatamente o que é esse dano. Mas será que tem shiny? Será que tem essas coisas? Hum... Mas não vale nem um pouco a pena ficar roletando aqui, definitivamente. Mas vamos ver se a gente tem sorte, né? Vamos lá para as contagens de robux. Ok, vamos lá. Já gastei 100 robux. Vamos continuar aqui, mano. Bora ver. Nossa, a gente vai ver tanto desse roxinho. Ou a gente vai ver algum bagulho muito bom rolando. Mano... Será hoje o meu dia? O lendário da fase. Nossa, mas esse vídeo vai ter um minuto só de duração? Que isso? Espero que não vaze, né, mano? Conversando com o Daereb, falando... Amigo, vai um de cada vez ali para ficar bonito no vídeo, por favor. Dois rolls, já peguei dois bonecos. E, mano, ó, 48x. Quase o dano do mythical da fase anterior. Que é o Madara, né? 40x. E é o dano do Midori aqui, que é o lendário dessa fase também, né? Que, aliás, eu nem sei porque não está no meu time. Ah, e tem a habilidade deles. Eu esqueci completamente disso, mano. Tô meio sonolento aqui. Me desculpem. Mas, ó, a gente tem aqui as skills, mano. Realmente, tá completando as skills aqui. E aqui no mapa, 9 de 10. Então, a gente é meio obrigado. Se a gente for complexionista... É assim que fala a palavra? Com certeza, não. Se a gente quiser completar as coisas, fazer tudo bonitinho, colecionar, né? Tem que pegar isso daqui, aparentemente, né? Não sei. Para deixar tudo realmente bonitinho. Vamos dar uma olhada nos danos aqui. Bom, a gente tem a habilidade aqui do personagem tecnicamente épico aqui. Que, ó, é um dano bem parecido com a skill do Todoroki. E olha que dura... Volta bem rápido o bagulho. Vamos dar uma olhadinha aqui como que é a habilidade. Nossa Senhora! Ah, mas dura bastante, né, mano? É skill? Aí já não é tão bom. É bom skill instantânea, né? Essa daqui eu acho que a gente nem pode ficar atacando. Ah, não pode sim. A gente taca e depois pode atacar normal. Hum... Então não é ruim, não. Mas é ruim porque é épico, né? Então já não é tão bom assim pra gente, não. Então vamos ir avante, né, aqui. Vamos ver a skill do lendário que a gente pegou. All for one! Pai e filho aqui, mano. Bom, é skill de personagem lendário. Então eu não espero tanto. Em relação a dano, tem 2.37 milhões. E o do Midora, que também é lendário, 1.6 milhões. Só que o dele volta mais rápido que esse. É, o do Midora volta bem mais rápido aqui. Vamos dar uma olhada na skill, se ela funciona bem? Cara, funciona até bem demais, na minha opinião. Ela demora pra voltar, mas ela ataca muito rápido, tá ligado? Se liga, é mó socão, mano. E olha, acertou os baixinhos de trás. Eu não sabia que dava. Será que eu pego o mapa inteiro? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não sei se pegou, acho que ali atrás não pegou não. Não sei se eu mirei direito. Agora eu vou mirar direitinho, hein? Vamos ver? Será que pega? Mano, pegou, véi. Mas não parece que deu dano. Não entendi direito. Enfim, interessantezinha skill aqui. Mas a gente quer coisa maior, né, mano? A gente quer coisa maior. O que eu quero, que provavelmente vai ser bom aqui pra gente, é a do All Might, mano. Podia acabar o vídeo aqui? Podia, mano. Gastando só 200 robuxzinhos. Ah, vamos lá, mano. Vamos lá continuar aqui. Espero que eu continue dando sorte, mano. Vamos ver... Ok, nada. Eu gelei um pouquinho, mas nada. Bora dar uma olhada aqui? Absolutamente nada. Ok. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Nada. É, mano, a gente vai ver tanto desse carinha. Nossa, o All Might vai misturar aqui tanto, véi. Vocês não estão entendendo, mano. É tipo, nossa, mas meu dinheiro vai embora de formas absolutas hoje. O que é isso? Ah, War for One, ok. Vamos ver aqui. Absolutamente nada. Bora ver mais um All for One. Em relação a isso, tá bom. A gente gastou 800 robuxzinhos, pegamos 3 All for One. Tá bem interessante, tá bem interessante. Ou seja, o All Might devia vir logo, logo, né? Lógico que não. Mil robuxzinhos agora, mano. Vamos dar uma olhadinha. Nada, mano. Essa capinha, véi. Olha, é 10 vezes mais difícil que o All for One. Então, não sei, mano. Acho que uns 30 rolls eu pego. 30 rolls. Fala aí, mano. Ó, marca aí. Estamos no 12º roll aqui. Vamos ver. Ok. Outro All for One. Acho que vai vir até antes, hein? Acho que vai vir até antes. É verdade. 13º roll. Vamos ver nada. Gastando robuxzinhos aqui. Nossa, super de boa. Vamos ver agora nada. Bora ver agora nada. 1500 robuxzinhos gastos, hein? Nossa, mas isso não vale nem um pouco a pena, mano. Nem se o All Might for muito forte, não vale a pena. Isso aqui é pra youtuber otário. Otário. Esse que vos fala ali. Ah, você tá me zoando. Ah, mano. Quando eu decido não olhar o bonequinho do nada, mano. O All Might capota ali no chão, véi. Ok, amigos. Temos aqui oficialmente o time Pay to Win. Na moral, todos aqui valem a pena. Pelo menos você usar. E como esperado, o All Might aqui dá 80x, que é o mesmo que o Bakugou, né? Que é o Mythical da fase. Isso aqui é pra quem quer jogar mais ágil, né? Mais rápido. Pegar os personagenszão bom aqui, rapidão. Eu gosto de vir na raça aqui mesmo. Na raça, né? Só com 10 Game Pass de sorte. Mas na raça, ok? Acho que é muito mais inteligente assim do que ficar roletando aqui um monte. Pegar o All Might. Ah, não, 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 não. Mas o que pode mudar aqui, diferenciar os garotos aqui dos homens, é a habilidade dele. Ó o Wic, não é bem bonito, hein? Vamos dar uma olhada, dá 4.26 milhões de dano. E a do Bakugou dá 3.6. Mas não se assustem. O Dua Might tá muito maior, mas demora muito mais pra voltar. Sério, demora demais pra voltar. Eu acho que isso, na verdade, vai ser péssimo pra essa habilidade. Porque vamos lá, vai. Esse é o boss mais forte do jogo atual. É o All For One, 3.2 milhões de vida. Bom, eu dei até uma treinadinha ali. Só pra, mano, porque eu tinha o Gold mesmo, dei uma treinadinha. E basicamente, a skill do Bakugou, que volta mais rápido, dá agora 3.58 milhões de dano. Já derrota ele. A do Zoro é até melhor, que ela é mais rápida a animação dela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse é o chefe mais forte do jogo. É ele que a gente tem que derrotar. Várias vezes pra farmar e tal atualmente. E, mano, simplesmente uma skill do Bakugou, ele vai embora. Que taca rapidão, carrega mais rápido e tal. Então por que eu usaria uma que carrega mais lento? Não faz sentido. Então, com certeza, a do All Might não vai ser viável por conta disso. Mas vamos ver a animação, né, mano? Eu joguei bastante com o All Might no jogo mobile de Boku no Hero. Não aguentava mais ouvir a voz dele, porque eu deixava o bagulho no automático jogando por mim. Porque eu peguei, né, mano? No All Might, eu tinha que usar ele. Ele era o meta 100%, velho. Enfim, vamos ver se é uma skillzinha que eu via no jogo. Provavelmente é. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, exatamente, mano. Exatamente. É bem da hora, mas olha a diferença de carregamento ali. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha o do Bakugou carregando. Mano, não tem como. Já carregou, velho. Mas já dá pra usar do Bakugou e derrotar ele. Tipo, mano. Na real, eu acho que até uma que carrega mais rápido ainda é melhor agora. A gente pegou uma que carrega bem rápido, que é a do carinha aqui de cash também, né? Talvez essa seja a melhor skill, porque... Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada. Não, eu acho que não. Ela aí já é maluquice, eu acho. Não faz sentido ser ela, não. Porque ele não derrota em uma coisinha, não. Ele nem tem tempo de atacar duas vezes, na real. Tinha que ser uma lendária que voltasse rápido. Tipo, Kienzan. Mas eu acho que o Kienzan também não, mano. Não, eu acho que a do Bakugou é muito melhor, velho. O Kienzan não vai derrotar. Pior que derrota, na real. Ah, eu acho que o Kienzan é melhor, mano. Porque uma animaçãozinha, você vai e derrota aqui, ó, o carinha, ó. Se liga. Não vai derrotar agora, eu acho. Pior que derrotou. Mano, eu acho que... Eu acho. Eu acho que o Kienzan é a melhor skillzinha aqui, porque ela é a que carrega mais rápido. Quer dizer, você não vai usar só o Kienzan, né? Vai ser uma combinação de ataques. Mas, por exemplo, ele volta aqui e o ataques daqui. Aí eu posso fazer uma animaçãozinha assim, ó. Carregando esse daqui, ó. Carregando o Kienzan. Tei. Aí depois usando o do Bakugou. É um bom farm, mano. É um bom farm. Eu não sei ainda o que seria o melhor farm. Tô cogitando aqui agora. Mas o Kienzan é forte, hein? O Kienzan é forte. Mas eu acho que principalmente habilidades que voltam rápido. Porque a maioria já tá dando pra caramba aqui com a força que a gente tem. Ah, uma melhor ainda. Na verdade é a do Midoriya. Carrega muito, muito, muito rápido mesmo. É a mesma velocidade que o Kienzan. Taca mais rápido. É melhor, mano. É melhor. É, ó. Dá pra fazer um farmzinho bem legal. Você vai usando o Bakugou. Aí já derrota ele. Aí você dá uma leve farmadinha e já vai derrota ele de novo com o do Midoriya. Aí vai voltar aqui. Dá pra usar o do Midoriya novamente. Aí depois ele volta e já usa o do Bakugou. Olha isso, mano. É interessante, é interessante. E também, se tiver a terceira skill ainda. No caso, eu vou tirar do Madara. Eu acho que o Kienzan é melhor. Eu acho, eu acho. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, na real, o que seria melhor. É porque dano, às vezes, é bom. Acho que uma que volta rápido e as outras... Assim, na real, se a gente ficar mais forte, a gente consegue fazer o Kienzan derrotar o carinha na hora, tá ligado? A gente consegue fazer o Kienzan da Hit Kill. Aí a gente não vai precisar mais do Bakugou. Eu vou até fazer isso agora mesmo, mano. Calma aí. Eu acho que eu consigo deixar o Kienzan com dano suficiente pra derrotar ali. Ó, já tá com 2.8 milhões. Agora tá 2.16. 2.23. É, mano. É, um pouquinho difícil. Ó, tá quase derrotando ele aqui, um Kienzan, mano. Muito... Ah, não. É, muito quase. Muito quase. Precisa ficar um pouquinho mais forte. O ranking agora pra ficar mais forte tá um pouquinho mais difícil. Vai precisando cada vez mais e mais e mais de gold. Chega uma hora que a gente fica estagnado. Ok, vamos ver agora aqui. O ataque do Midori, ó. 2.91. 3 milhões. 3.9 milhões. Muito quase, mano. Ok, agora vai dar certo. Vamos pra 4 milhões ali, mano. E agora o dano do Midori aqui. 3.26 milhões. Ó, aliás, a gente tá com 4 milhões ali, mano. O top é tipo 50 milhões, por aí. Eu fico considerando, mano, de tentar entrar aqui. O ranking é um top 20, né? Mas, mano, eu sinto que daria, velho. Eu sinto que daria de verdade. Com certeza começa a ficar muito mais difícil. Não fica fácil, assim, fazer isso agora. Mas eu acho que dá, mano. Eu acho que dá, velho. O ranking é top 20. Se fosse top 100... Mas agora, não é só a skill do Bakugou, Mythical, que dá hitkill no carinha. Que, aliás, tem seus 5.27 milhões de dano. Agora a skill do Midori a dar hitkill também, mano. Midori aqui é épico. Não, na real, lendário. É, lendário. Interessante. Mano, a gente não precisa muito mais disso, não, velho. Muito mais do que isso, não, honestamente. Mas, com certeza, a habilidade que volta mais rápida é a melhor opção de todas aqui. Mas eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai ficar tão forte que, se pá, a gente vai derrotar aqui o All for One em um hit. Literalmente, um ataquezinho. Porque, ó, a gente tá dando 200k de dano. Tipo, mano, 200k de dano é muito, cara. Se eu ficar 10 meses mais forte e ficar com 30 milhões ali, então, de 40 milhões de dano ali, aí eu vou dar 2 milhões de dano a cada golpe. Então, com certeza, chega o momento que você consegue dar hitkill nele. E aí, sim, vai ser a melhor forma de farmar. Nem importa as suas skills, nem nada, velho. A melhor opção de todas vai ser, realmente, o seu soquinho só, mano. Na moral, vai ser isso aqui, ó, meu soco. Caraca, dá pra ficar bem forte nesse jogo, hein, mano. Dá uma animadinha, dá uma raibadinha antes de tentar fazer tudo isso. Mas, enfim, mano, creio que seja isso por esse vídeo. Me diverti bastante aqui. Testamos esses bonequinhos que eu tava bem curioso pra testar eles, ver se eles são fortes realmente, né. E, no fim, eles são, mas do último mundo. Aqui, nossa senhora, é completamente inútil comprar. Só se você quiser colecionar mesmo. Mas só do último mundo, até que vale a pena. Vale a pena se você quiser ficar forte e rápido, tá ligado? Simples assim. Se você quiser ser full page win mesmo, e é isso. Não quiser roletar ali os mythicals da fase em si e tal. E pá. E em relação à habilidade, nem importa tanto, na verdade, as habilidades nesse quesito, creio eu. Do quão forte a gente pode ficar nesse jogo. Óbvio, considerando que, sei lá, a pessoa tem 50 milhões de coisas ali. Nível mais baixo, realmente, aí, importa. Então, em relação às habilidades, nem curti tanto, assim, pra nível mais baixo. Demora muito pra voltar Dual Might. Desse carinha aqui é interessante, porque volta em 5 segundos. Volta bem rápido, assim, e tal. Mas, né, nem sei o quão bom é isso de voltar rápido. Na minha cabeça parece algo muito bom. Mas, creio que seja isso realmente pra esse vídeo. Espero ter sanado aí a curiosidade de vocês, igual sanou a minha. E é nóis, mano. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tamo junto, até a próxima. Falou e fui, mano.